Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amigo Jesus, obrigado por mais esta oportunidade de estudo. Que possamos nos melhorar. Que levemos os conhecimentos em nossos corações. Que tenhamos amor para reparar nossos erros. Sabemos que os erros são intrínsecos de nós terráqueos. Mas se com o nosso conhecimento tivermos amor para colocar no coração e reparar esses erros, já estaremos evoluindo e estamos gratos por poder chegar um pouquinho mais perto do Senhor. Sim, seja. Que é referência a Abigail. Abigail, formulando o pedido, fê-lo com tal inflexão carinhosa que o velho discípulo, adivinhando-lhe o intuito, falou com brandura. Então, ou seja, pediu o informe da sua viagem de Jope a Jerusalém. Quem é que morava em Jope? Abigail. E foi ele que converteu a Abigail ao cristianismo. Então, ele quer história, mas ele até o momento, ele contou o encontro dele com Jesus. Mas ele não foi lá atrás para dizer que ele era o noivo de Abigail. E que Abigail era irmã de Estevão, que era Gesiel. A pessoa que sabe da história de Estevão foi Pedro, mas a história de Estevão e Gesiel. A mudança do nome, inclusive, foi Pedro que solicitou a mudança do nome. Não é verdade? Mas o que aconteceu lá dentro do Sinédrio, só os três. Falou com brandura. Não precisarás confessar teus anseios de moço. Leio em teus olhos o que principalmente desejas. Entre Jope e Jerusalém, descansei muito tempo na vizinhança de um compatrício que, apesar de fariseu, nunca privou os empregados de receberem as sagradas alegrias da Boa Nova. Esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com ternura ardente. E muitas vezes me convidou a orar pela tua conversão a Jesus Cristo. Oh, tão lindinho. Ele deve ter chorado nesse momento. Saulo ouvia emocionado. E, após ligeiro intervalo em que o amoroso velhinho parecia meditar, voltou a dizer como se falasse consigo. Se ela ainda vivesse... Ananias recebeu a observação sem surpresa e acentuou. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela viva no plano imortal. E, quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho, às portas de Damasco. Então, você para para pensar. Quando começou a confusão, o que Pedro orientou aos seus companheiros? Jesus nos ensina que devemos orar por todos aqueles que nos perseguem e caluniam. Então, o grupo da Igreja do Caminho orando por quem? Saulo de Tarso. Aí vem a nossa irmã Abigail e novamente pede oração. Ou seja, Jesus devia estar lá. Está bom, chega. Vou lá pessoalmente. Está bom de pedido? Era muita gente intercedendo por Saulo de Tarso. Muita gente. E nós vamos estudar no livro, no mundo maior. Nós vamos adentrar no capítulo que vai retratar só a oração de intercessão. O benefício da oração da intercessão. Então, é fantástico esse material. E aqui nós estamos vendo, queira ou não queira, eram muitos pedindo por Saulo de Tarso. Vamos lá então. O velho discípulo do caminho estava comovido. Recebendo aquelas carinhosas evocações, Saulo chorava. Compreendia, sim, que Abigail não poderia estar morta. A visão de Jesus redivivo bastava para dissipar-lhe todas as dúvidas. Uma das maiores lições do nosso Senhor Jesus é justamente ele, depois de ter sido assassinado, retornar e mostrar que ele estava vivo, em espírito. Então, é dizer assim, ei, eu não morri. A morte não existe. Acabaram com o corpo, mas eu, espírito, estou vivo. E eu digo, puxa, já tem mais de dois mil anos que ele mandou essa notícia. Por que nós ficamos tão apavorados quando recebemos a notícia de uma enfermidade que vai nos levar a óbito em pouco tempo? Certamente, a escolhida de sua alma apiedara-se de suas misérias, rogara ao Salvador com insistência e socorresse o espírito mesquinho e, por venturosa coincidência, o mesmo Ananias, que lhe havia preparado o coração para as bênçãos do céu, estendera-lhe igualmente as mãos amigas, cheias de caridade e perdão. Gente, outra coisa que é interessante para a vida da gente. O homem que era considerado por ele o maior inimigo ao qual ele ia matar, olha a lição que Jesus trouxe a Saulo. Esse homem ao qual ele ia matar foi exatamente esse homem que foi devolver a visão em nome do Cristo. Então, quantas vezes na vida da gente, a vida dá uma volta, faz um 360, e justamente aquela pessoa, aquela situação, aquela dor vem bater na tua porta. É Jesus te trazendo uma lição. Saibamos aproveitá-la. Agora, diz Saulo de Tarso, pertenceria para sempre aquele Cristo amoroso e justo que era o Messias prometido. Nas emoções extremas que ele caracterizava em sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Queria mergulhar o Espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Queria mergulhar o Espírito nas suas lições iluminadas e sublimes, banhar-se naquele rio de vida cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Olha aqui. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda. Tomou conta dele. Ananias, meu mestre, disse o ex-rabino com entusiasmo, onde poderei obter o Evangelho sagrado? O antigo discípulo sorriu com bondade e observou. Antes de tudo, não me chames, mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos na necessidade e no trabalho redentor. Quanto à aquisição do Evangelho, somente na Igreja do Caminho, em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Aqui tem uma informação fantástica e a outra uma advertência linda. Porque você vê... E você vê também a sutileza. O Saulo de Tarso recebeu das mãos de Ananias uma dádiva enorme. As lições maravilhosas e a cura. Então, o natural é Saulo de Tarso passar a idolatrar Ananias. E Ananias tem a consciência, a lucidez, que não foi absolutamente... Ele, Ananias, não fez nada. Jesus operou através dele. Ele foi apenas um cano, um canal condutor. Então, ele tem essa consciência. Então, de forma muito sutil, Saulo, sem perceber, já o idolatrou, chamando de mestre. E ele, como é um discípulo atento e não gosta de paparicação e endeusamento, ele já na hora, foi a primeira correção. Mestre, só o nosso Senhor Jesus. Então, e isso serve muito para todos nós que nos alvoramos ao trabalho. Todo o trabalho que... Quantas vezes nós estamos aqui estudando e o Espírito de Deus nos inspira? Os amigos espirituais nos inspiram? Eu estudo, gente, eu estudo. Mas eu juro para vocês, eu não penso no que eu vou falar. Eu não fico em casa dizendo vou escrever isso, vou falar isso, vou falar isso. Não, não tem nenhuma palavra. Porque eu sei que a misericórdia divina vai nos utilizar. O máximo que a gente faz é tentar oferecer um vaso mais ou menos limpo para não apodrecer e não estragar a água que ele derramar. Então, a gente percebe que todos os méritos são da misericórdia divina. que por misericórdia nos ajuda. Ajuda a todos nós. Quantos aqui ouvindo encarnado e desencarnado? Então, nunca devemos aceitar elogios que não cabem a nós. Tudo é da espiritualidade amiga que trabalha em nome do nosso Senhor Jesus. Nós também somos estudantes. Recentemente, conversando com uma pessoa, eu disse assim, ah, mas eu não consigo, Conceição. Quando eu me coloco como dirigente, isso me vaidece muito. Eu disse, mas não é para você se pôr como dirigente. É para você sempre se pôr como aluno. A diferença é que você vai ser um aluno que vai estudar muito mais. Você é um aluno que vai ter que estudar muito mais. e você vai aprender muito mais também. Quem dirige tudo é Deus. Entendeu? Então, essa é a primeira lucidez. Não aceite, tenha cuidado, elogios. Quando a gente vai estudar o livro dos médicos, ele fala qual é a maior encrenca para um médio, a maior queda de um médio. E, normalmente, como é que ele mais cai? Vaidade. Vaidade. Então, você imagina o Ananias aqui numa situação, poxa, ele devolveu a visão à salda. Ele já tufou o peito. Ai, eu fiz uma cura. Já se sentiu, né? Já sai dali. Aí o outro vai chamar mestre, aí já se empina de novo. E, quando não perceber, caiu. Quantos médios? Quantos? Vou dar nomes. Era igual Peixotinho, não. Peixotinho era de uma... Quantos grandes médios, principalmente de curas, que é onde vem a multidão atrás, uma puxação. Aí, primeiro, começa a dar preferências. Não vou atender fulano, vou atender beltrano, porque é da alta sociedade, porque é um repórter. E já começa a fazer essa diferença. Daqui a pouco, já começa a aceitar isso, aceitar aquilo, presente caríssimo. Quando ele percebe a misericórdia divina por amor, tira essa alma através de um acidente bruto. Por que o papai faz isso? Porque a missão era boa. O espírito tinha um propósito bom, mas se perdeu na missão. E aí o papai tira, para que a pessoa não arrume mais encrenca. Então, assim somos nós, no dia a dia. A gente idolatra pessoas. A gente idolatra palestrante. O povo faz fila para pegar autógrafo. Fica todo mundo correndo atrás, parece um showman, uma estrela. De todos. E a pessoa, às vezes, tem até que se esconder, porque o povo vai em cima mesmo. Não tem o mínimo. Eu digo, gente, o que é isso? Por que isso? Idolatria. E era o que Moisés mais combatia. Era a idolatria. Gente, hoje de boi, eu estava meditando. Eu adoro meditar lavando louça. Eu lavo louça e medito. Eu fico ali lavando, vou embora. Mas hoje veio uma meditação muito interessante. que no Antigo Testamento tem uma fala, e os amigos do Espírito Santo falaram, nunca idolatre deuses de barro. Todo ser humano foi feito do barro. Então, se eu idolatro seres humanos, e estou falando de idolatria, às vezes você idolatra um esposo. Às vezes você idolatra a esposa. Às vezes você idolatra um filho. Idolatra uma filha. Idolatrar. Idolatrar é endeusar. Eu não sei viver sem. Se essa pessoa pedir para matar, eu mato. Se essa pessoa pedir para eu... E por mais que eu saiba que aquilo é errado, mas a pessoa está me pedindo, eu faço. Você passa a ser manipulada. A queda vai ser boa. Por isso, no Antigo Testamento, a primeira lei é de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas mães não idolatram filhos? Idolatrar, eu não sei viver sem. Quantas vezes você idolatra o parceiro e a parceira? Eu não sei viver sem. Isso é idolatria, gente. E, infelizmente, é de barro. E tudo que é de barro, quebra. Entendeu? Então, tenhamos muito cuidado. Pegar essa chamada aqui de Ananias, e dizer, olha, vou até repetir. Ele fez uma pergunta. Mestre, aonde eu posso encontrar as lições do Evangelho? Primeira advertência. Antes de tudo, não me chames mestre. Então, ele deu um título e, ao mesmo tempo, um elogio. Ele já cortou o título e já cortou o elogio. Este é e será sempre o Cristo. Porque, dentro do ensino do amor, o mestre é o que ensina. Esse é o verdadeiro mestre. Quem será sempre o mestre? Jesus. Do amor, só ele. Por isso é que ele veio pessoalmente para trazer essa lição. Olha lá. Não me chames mestre. Este é e será sempre o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, olha aqui, acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos. Qual é a função? Você sabe qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Tem a diferença. O discípulo é quem? É o estudante. É o aluno. O apóstolo é o quê? É aquele que vai também ensinar. É o que aprendeu e o que vai ensinar. Por isso é que Saulo era chamado de o apóstolo dos gentios. É aquele que leva a informação, que leva a notícia. E, por isso, também, os discípulos, que também eram seguidores, eram também chamados de apóstolos, porque eles também levavam a boa notícia. Entendeu? Apóstolo dos gentios, porque Saulo de Tarso foi aquele que levou aos não-judeus as lições. E eu estava até hoje estudando com a Arouda, íntima, né? Estudando para ser com a Arouda do meu lado, a gente estudando, né? Eu ouvindo o Pode-se-crer, muito bom, por sinal. E ele estava comentando uma das cartas de Paulo. Os gregos e os romanos. Os gentios, gregos, romanos, que já haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam se vangloriando dos judeus. Por quê? Porque eles tinham aceitado o cristianismo, e os judeus, não. Eles já estavam se sentindo superior. E aí, Paulo mandou uma carta, assim, sabe? Ferrei em cima deles, para eles não terem essa atitude. Entendeu? Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos, na necessidade, no trabalho redentor. Necessidade de ordem moral, tá, gente? Quanto à aquisição do evangelho, somente na igreja do caminho, que era como chamava, e quando falar que igreja, tu não vai pensar naquele, naquela igreja com a cruzinha lá em cima, não, tá? Hoje, igreja é denominado templo. A palavra igreja, naquela época, significava congregação, grupo, união, tá? E não o templo. Hoje é o templo. Para aquela época, nem existia. Tá bom? Então, igreja, então, esse grupo. Em Jerusalém, poderíamos obter uma cópia integral das anotações de Levi. Então, olha só, dentro das pesquisas, dentro da teologia, você vai se deparar lá com o quê? Aqui eu abro aspa mesmo. Eu costumo dizer, o irmão que não é espírita, a gente até consegue entender, mas o irmão sendo espírita, vem com esses erros, aí dói na minha alma. Então, se você for estudar a teologia, ela vai dizer que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, entre o ano 60 e 65. hoje, a teologia está revendo isso, já estão desconfiando que o primeiro evangelho não foi de Marcos e que foi sim o de Mateus, mas eles estão ainda desconfiando, eles não têm certeza. Outra coisa que os teólogos não têm certeza, que Maria de Magdala ou Madalena, Magdala, Madalena é o mesmo local, porque Magdala era aldeia. Maria de Magdala e Maria Madalena é a mesma pessoa. E a meretriz, a mulher adulta, eles têm dúvida, mas eles acham que é a mesma pessoa e nós, espíritas, sabemos que não é. Aí você vê a criatura fazendo o estudo do EAD dentro do centro espírita e ensinando que Madalena e a mulher adulta é a mesma pessoa. Aí é para acabar. Não pegou Boa Nova? Não pegou uma obra de Humberto de Campos? Aí a pessoa vai me dizer, mas você quer que eu acredite em Humberto de Campos? Eu digo, o que você está fazendo aqui dentro? se as obras de André Luiz e essa obra aqui, então essa obra aqui é considerada que tem erro. Esse aqui seria o primeiro. Quantas obras de André Luiz hoje estão sendo estudadas, inclusive em universidade, em São Paulo? Amigos que vão defender tese levam aquele material. Quantas na época foram condenadas? Olha, aqui tem erro. O próprio livro dos Espíritos que já fala de uma matéria que na época eles nem imaginavam. Entendeu? Então, antes, eu costumo dizer, como é que eu posso fazer um estudo do Novo Testamento sem ter lido essas obras? Gente, é imprescindível para quem vai se avançar a dirigir grupo de estudo do Evangelho, esse estudo aprofundado, ter lido Paulo e Estevam, ter lido há dois mil anos, é imprescindível, isso foi da mesma época, Paulo e Estevam há dois mil anos e a série Humberto de Campos, Lázaro Redivivo, Boa Nova, é imprescindível. e não é ler lendo, é ler estudando mesmo, olha aqui, olha esse detalhe, olha esse detalhe aqui, porque senão você, você apesar de ter todo esse material, entra para o estudo e não faz o que deveria fazer, trazer as luzes da doutrina espírita. então você vê como nós fazemos no livro Boa Nova na quarta-feira aqui, quem participa? Na quarta-feira, olha aí, algumas pessoas, como é que nós fazemos? Como é que a tia faz? Boa Nova e o Evangelho, pega o Novo Testamento, eu pego aquela passagem do Boa Nova e vou lá no Novo Testamento e digo, olha, isso aqui está aqui dentro, mas o Boa Nova está contando detalhes que aqui não deu para contar, porque nem tudo Mateus escreveu no mesmo momento, como diz aqui, olha, são anotações de Mateus, é o Evangelho completo? Talvez não, mas as partes principais, ele foi anotando, que é como se fosse assim, olha, Jesus está falando, anota aí, anota aí, ele anotava ali tudinho que Jesus, uma situação, um momento e já deixou aquilo ali, foi o primeiro a escrever, foi o primeiro a escrever. Aí nós temos o Evangelho de Marcos, Marcos não conviveu com Jesus. A gente vai encontrar ele aqui, o João Marcos, talvez um menino de 10, 11 anos ainda, é para aparecer aqui o João Marcos, então ele não conviveu com Jesus, a mãe dele, Maria Marcos, é coisa de mãe, queria que o menino seguisse Jesus e tanto é que ela meio que empurrou pedindo que acompanhasse o tio, o Barnabé, então, e aí pediu para o tio, leva, 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 então como é que João Marcos escreveu o Evangelho? Pedro, foi através de Pedro, sabe Deus, quantos anos depois, Pedro, é, ditava e Marcos foi anotando, então não foi na mesma época, depois nós tivemos o Evangelho de Lucas, nós bem vamos conhecer essa história na obra Paulo Esteve, porque quem queria escrever o Evangelho era Saulo, Paulo queria escrever, Paulo foi ter com Maria, a mãe de Jesus, perguntou tudo, anotou, Paulo, nós vamos ver o decorrer do livro, Paulo foi ter com Maria de Magdala, que ainda estava na cidade, não foi logo assim, ela já se converteu, foi viver com os não-senianos, não, ela inclusive ajudava financeiramente a instituição, Maria de Magdala, que é a Madalena, que era uma prostituta, mas uma prostituta, ela morava numa vila principesca, como é que ela ia ser pedejada? Os romanos estavam ali em torno dela, ele foi ter com Madalena, anotou, Saulo de Tarso, Paulo, foi procurar algumas pessoas que foram curadas por Jesus, ele saiu catando todas as informações e anotando, por quê? Porque Paulo é um homem de perspectiva, então ele disse assim, vem, Jesus não está aqui, os discípulos vão embora, alguém tem que escrever essa história, só tinha anotação de Mateus, então ele, o homem inteligente, ele disse, eu vou catar todas as informações e vou escrever, vou contar a história que é para ficar para a posteridade, para o povo do futuro conhecer Jesus, e ele começou a anotar, 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 quando começou as cartas, também através de intuição, ele disse assim, não vou dar conta, não vou dar conta, um chamava ele daqui, outro chamava ele dali, todo mundo chamava, quando Jesus inspirou para que ele começasse a escrever as cartas, mas quando ele percebeu que não ia ter condições realmente de escrever, ele confiou tudo a quem? A Lucas, Lucas nem judeu era, era grego, conheceu Jesus através de Saulo, se apaixonou por Jesus através de Paulo de Tarso, ele se encantou com a inteligência daquele homem, e Lucas era médico, era um homem também intelectualizado, então, Paulo que apresentou a Lucas, Jesus Cristo, e aí, o que que Saulo fez? Paulo, pegou todo aquele material, todo, imagina a dor, que ele queria fazer aquilo, Lucas, Toma, eu queria ter falado sobre Jesus, mas eu não vou ter tempo para isso, faça você, olha só o trabalho, faça você, e Lucas também saiu depois pesquisando para unir mais trabalho, então, Lucas foi e escreveu todo o material, tanto é que às vezes, se você for ler os quatro evangelhos, então, o último evangelho a ser escrito foi de João, ele já estava velhinho, e é um evangelho muito espiritualizado, meio mítico, então, se você ler os quatro evangelhos, são quatro pessoas diferentes, em épocas diferentes, falando sobre o mesmo homem, então, às vezes, tem lições que estão nos quatro evangelhos, às vezes, ele aumenta um cego, diminui um cego, mas o que importa é o centro, às vezes, tem história que só está em um evangelho, não está no outro, nós vamos nos deparar com uma cena aqui na obra Paulo Estevam, de um, tipo um profeta, ele chega na frente, é como se fosse um médium, o profeta, ele chamava de profeta, é o médium, ele chega na frente de Saulo e começa a fazer mímica, ele começa a se amarrar todinho e se bater assim, ele estava dizendo o quê? Que Saulo de Tarso seria preso e chicoteado, através da mímica, então era muito comum os profetas para falar do futuro mostrar isso através de mímica, então em verdade, Jesus não saiu tendo um chilique, ele fez a mímica que aquele tempo iria ser ia cair abaixo e cair, que era uma conduta dos profetas, ele estava mostrando até gente, porque o templo era algo assim enorme, você ficava assim uma formiguinha tão grande que era aquilo ali, cada passo que tu dava tinha um soldado romano de plantão, porque o objetivo de Roma era levar o quê? A ordem, você imagina se Jesus tivesse dado aquele chilique todo, ele seria preso, não faz sentido isso, então ele para os discípulos fez mímica que o templo iria ser todo destruído, entendeu? Então nós temos que ler assim com muita atenção, então já nessa época aqui, em que ano nós estamos? Já sabemos, porque lá atrás ele apresentou essas anotações para quem? Para o Estevão, ele deu, foi logo que ele deu, e Geséu bebeu, leu aquilo ali com avidez, e agora ele está dizendo, onde é que tem? Não tem máquina de tirar a cópia, não tem um telefone para tirar a foto e mandar, não podia errar, então como é que ele, como é que ia distribuindo isso? Você tinha que ir lá em Jerusalém, na casa de Pedro, você copiava tudinho, e levava para onde você queria ir, foi assim que o Evangelho foi crescendo, quem que não queria as anotações de Levi? Vamos parar aí? É bom demais, foi bom o estudo? Deu para aprender alguma coisinha? Então, só nos resta agradecer, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, vamos fechar os nossos olhos, e assim, Senhor Jesus, envolvidos nesse clima de reflexão, de avaliação íntima, percebemos nessa noite as bênçãos que recebemos através do Teu amor, do Teu cuidado, que nós possamos, Senhor da vida, sermos dignos, fiéis a Ti, e que nesse movimento do nosso dia a dia, possamos trazer para a prática, nos esforçando por tudo aquilo que nos foi ensinado durante essas poucas horas que aqui estivemos. Isso demonstra, Senhor da vida, que o Senhor não esquece de nós, que se preocupa infinitamente, e que estará sempre de braços abertos para nos receber com o Teu carinho, com o Teu amor por cada um de nós. Muito obrigado, amor de nossa vida, por todo esse carinho, e agradecemos a todos os amigos espirituais que aqui se fazem presente, por todo esse trabalho que vocês realizaram em nome do nosso Senhor Jesus, que possamos retornar aos nossos lares, terrenos, recordando o Senhor da vida, da família espiritual que também nos cerca. sofreram na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande que adorou. te tira? o próximo e-mail